Quem deixar o like nesse vídeo agora irá ganhar uma sete belo grátis, quando menos esperar E aí rapaziada já começamos o vídeo nessa zoeira do caramba Como vocês viram no último vídeo eu consegui 5 mil troféus E consegui também o baú, o baú da estratégia dos 5 mil troféus Porém eu não tô muito feliz com esse baú não, mano Esse baú me deu a maior trollada, eu não esperava nem um pouco que isso ia acontecer, mano Eu tô putão, tô bolado Vou mostrar pra vocês, eu tava abrindo o baú de boa Mano, vamos lá, mestre 1, estamos com o nosso baú aqui Nossa, velho, 5 mil e 54 troféus Eu imitei, eu imitei, vocês viram no vídeo passado, vamos lá galera Cara, o que que é isso, meu? O que que é isso? Vamos lá 5 mil de ouro Meu, o que que é isso, cara? Porra, vamos escolher gigante real Ok O que que a tela tá ficando desse jeito, velho? Ok, vamos escolher o exército dos esqueletos Pra mim é melhor, não uso muito golem Hum... Vamos... Ai cara, eu tô com muita dúvida, velho Não, mas eu acho que o gigante vai sair melhor pra mim, pro meu deck Então vamos escolher o gigante Ok, vamos de gigante, então Tava muito em dúvida, mas vai ser ele mesmo Pronto, gigante escolhido Vamos ver... Nossa senhora 21... Meu, por que que essa tela tá piscando, cara? Terceira vez que acontece isso 21 tornados, ok E vamos finalmente pra carta lindária Qual lindária será que vai vir? Meu Deus Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Porra, tá de sacanagem Para, para, pera, pera, pera aí Porra, cara, que que é isso? É, galera, foi isso Eu não tinha escolhido nenhuma lindária O jogo resetou E, velho, tá de sacanagem comigo Meu Deus É... Bom, eu curto muito o Mago Elétrico Mas, cara, mais um Spark Eu conseguiria o meu Spark Pro nível... Pro nível 3, mano Caraca, jogo Que bug foi esse? Eu vi um pessoal comentando Que o jogo estaria fazendo uma atualização Pra corrigir um bug E, com certeza, eu fui um dos apressadinhos Que me ferrou Se ferrou, no caso Eu que me ferrei aqui Consegui uma carta que eu não queria Eu queria o Spark E me ferrei Me ferrei Depois de tudo isso ter acontecido Minha loja aqui Tem um balozinho lendário E eu tô esperando só pra abrir com vocês Duas lendárias no mesmo vídeo Vale o like Vale a inscrição, hein, galera Queria frisar aqui Que quem não for inscrito no canal Se inscreve agora, mano Pra não perder os próximos vídeos Eu vou fazer umas boeiras muito iradas Como vocês Sabem o que a gente faz aqui Vamos lá Eu espero muito que nesse baú lendário A gente consiga o Mineirinho Que é uma das cartas que eu mais gosto E uma das cartas que eu mais almejo Eu quero muito o meu Mineiro Pro nível máximo Olha ali o meu Mineiro Tá nível 4 Já tem o 6 Faltam mais 14 Só 14, né E boa Vamos lá Vamos abrir aqui o nosso Nosso baú lendário, mano Vamos lá 500 gemas Agora Meu Deus Aaaaah Bandida Olha a sua doida É isso aí, galera Consegui uma bandida Rumo ao nível 3 Essa carta lendária doida aqui Que assalta o coração de todos os jogadores Vamos lá Vamos lá Para comemorar essa bandida Vamos colocá-la no nosso deck Hum O que a gente pode botar aqui no lugar Cara Vamos lá Vamos fazer um deck com a bandida Eu vou trocar no lugar da fornalha Eu espero que não dê ruim para mim Vamos batalhar Vamos fazer essas zoeiras Duas lendárias no mesmo vídeo Mesmo batalha Bora Já estamos aqui na batalha Encontramos o Junior 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 Oh, que nome louco Vamos lá, mano A bandida A gente vai utilizar ela Para tentar catar a torre Junto com alguma carta atrás Porque eu sei que ela é uma carta Que precisa de um suporte bom E eu não tenho nenhuma carta suporte, mano Olha a minha ideia Vamos colocar a bandida aqui atrás Uhum Várias lendárias no deck Parece que esse deck está com 4 lendárias Oh, God Vou colocar lá em cima o mineiro Já passei junto com a bandida Estou conseguindo um com bacana, hein Estou conseguindo um com bacaninha Bacaninha na torre 1747 de vida Hum Ah, Lucas, seu burro Demorasse Ok Com vim bacaninha nas duas torres Ele habitou até um mal Chorinho para ele Ok, Junior Junior Seu doido Minha bandida aqui Junto com a rapaziada toda Que acompanha aqui na colchão Está mitando Nós vamos meter agora As três mosqueteiras Só para mostrar quem está no comando Só para isso Olha lá Tu vem com esse gigante real Eu venho com as três mosqueteiras Chorinho Chorinho para ti também Chorinho 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 Vamos lá, galera Vamos colocar aqui o mago elétrico Vou soltar o tronco lá para atrasar um pouco aquela É, parece que alguém está ferrado Parece que alguém está ferradinho Vamos colocar aqui É, eu quero uau mesmo Vai no uau Oh, safado Cara É, ele gastou uma cartinha doida aqui Mano Ai Ai, que dor no coração Pum Na cabeça Vai, estou Boa Caraca, mano Esse cara está conseguindo, hein Está conseguindo, hein Oh, meu Deus Estou até com medo Oh Ok Eu vou Vou forçar um combo de bárbaros de elite Mais do que justo Cara, bugou a minha internet Está de sacanagem Estou arrastando as cartas E não Para com isso, caralho Porra, velho Hoje é dia de trollagem mesmo, hein Caraca Raiva dos inferno, velho Está tirando É, agora as cartas vão Agora que eu já perdi essa porcaria Está de sacanagem mesmo Porra Caraca Vai, bandida Ele é da mãe Vai, bandida Vai, recupera, Lucas Recupera essa porcaria Boa, 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 boa Cata a torre dele lá em cima Cata a torre dele lá em cima Vai, 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 vai Não Foi muito pouco 700 e... 703 Caraca Nossa, velho Que doideira Que batalha doida Tudo por causa da minha internet, cara Cai de liga Tá louco Não, não Vamos lá Vamos voltar aqui Eu quase dei três Quase dei três coroas nesse safado Não, galera Eu tô puto agora Eu tô puto Vamos lá Vamos mostrar que a bandida é bolada Vamos nessa Caraca Tá de sacanagem total Tá de sacanagem total Pra cima de mim Ok Começou ali com o cavaleiro Vamos colocar o nosso mago elétrico Só pra deixar um cavaleiro cheio de eletricidade no corpo Mano, que inferno, cara Todo mundo usa esses... Cara, eu tô puto Morre, diabo Vai como na cabeça ali, ó E agora, o que que vai fazer? Porque aqui nós pensa duas vezes antes Quando a gente joga as cartas Vamos lá Pum, pum Na cabeça de alguma coisa Cara, agora se essa internet não cair É claro que vai tomar a surra, essa mulher A internet tá uma merda Vamos lá Jamine 77 Cara, não tem nada a ver Caiu a internet e foi com outro cara Mano, vamos esperar aqui O que que ele vai fazer? Eu vou soltar a bandida Só pro meu elixir não ficar cheio E mano, vocês viram, né? Vocês viram que eu perdi só por causa da internet Ah, tá Eu também não sou aquele melhor jogador que vocês... Ah Mas a internet me prejudicou um monte Vamos lá Bandida Nossa, cara Bandida irada, mano Bandida muito irada, véi Ok Tamo levando Ah, tu vai começar aqui de novo nessa putaria Ah Maldito Level up Esse GG real Boa Uhum Tá valendo Tá valendo Se levar o cavaleiro, melhor ainda, hein Não, tá valendo Deixou o cavaleiro com bastante Pouquíssima vida, na verdade Uhum Vou colocar a bandida Bandida Vamos lá E vou colocar também As três mosqueteiras Maldito Nossa, grudou na minha torre Vou perder Meu, vai lá Três mosqueteirinhas Tipão 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 Da cabeça Nossa, já deixou com a metade da vida Certo Olha ali, galera Sabe por que que eu amo essa carta? Esses Goblinzinhos Eles ferram um gigante muito rápido Bom Parece que ele vai conseguir levar minha torre É o que indica Então já vamos indo na outra torre dele Ele vai entrar de bárbaros de elite Quase certeza que ele vai fazer isso Um bola de fogo Hum Vou colocar as três mosqueteiras aqui Pra defender Mais que justo Dez segundos Empurra essa porcaria desse gigante Não conseguiu nem encostar na minha torre Justo Dois segundos Um E vencemos Ok Ok Deu pra vocês ver o putaço da vida Mas tá Dá nada Dá nada 27 troféus Já recuperamos Voltamos de liga Voltamos É isso aí Bom, rapaziada Duas lendárias nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido a zoeira É isso aí Quem for novo no canal Já se inscreve Deixem um like Pra eu saber se vocês curtiram o vídeo Tô falando de coração Comentem também o que vocês querem No próximo vídeo É isso aí Fui Tô falando de coração Tô falando de coração É isso aí Tô falando de coração